Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu sou o Raider e hoje eu vou trazer um vídeo sensacional para vocês. Mas antes de começar a partida, já mete esse dedão aí no like para fortalecer e se inscreva-se no canal. Porque eu tenho vídeo todo dia fazer já. Hoje não é ranqueada, hoje não é motocross, hoje não é calahar, hoje é um contra-squats sensacional. Então compartilhe o meu canal para qualquer pessoa, para o meu canal que eles vão odiar. Seja bem-vindo aí parceiro, eu ganho mais um inscrito aí no canal. Ó, eu quero que você não vai se arrepender de ser inscrito no meu canal, sabe? Então já compartilhe o meu canal para qualquer pessoa, sabe? Então bora para o vídeo, bora para a partidinha, deixa o like para fortalecer e se inscreva-se no canal. E já vamos comprar aqui as 18. Quem acredita que hoje vai ter boiá, já escreva nos comentários, hashtag eu acredito no boiá. Quem acha que vai ter capa de qualidade? Então, assiste o vídeo até o último segundo, não perca nada, perca nenhum movimento, nenhum tiro, nenhum dano, hein rapazadinha? Então bora para a partidinha. Eita, acabou que o galo cantou agora aqui. Eita rapazadinha. Então já compartilhe o meu canal para qualquer pessoa, para o meu canal crescer, deixa o like para fortalecer e se inscreva-se no canal porque tem visto todos, rapazadinha. Eita rapazadinha. Eita rapazadinha. Eita rapazadinha. Eu acabei de ganhar mais um esqueleto aqui. Peraí, rapazadinha. Eita parceira. Eita. Eita tropa. Como que o pai tá, ó. Já foi 3 capas seguidas, eu acho, né rapazadinha. Melhor, Raider 444. Ó, quem tá chegando agora no canal, se você ainda não está inscrito aí no canal, rapazadinha, se inscreva-se aí no canal suave. Hoje, 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 manhã aí, eu fui ver. Subiu mais um inscrito aí, graças a Deus. Meu canal tá crescendo cada dia. Muito obrigado aí por se inscrever no canal, ó, suave. Muito obrigado aí, parceiro. Então, já compartilho meu canal para qualquer pessoa aí, suave. Seus amigos, seus pais, qualquer um para o meu canal crescer. Então, vamos por aqui, ó. De boa. De boa. Vamos por aqui, ó. Eita tropa. Eita tropinha. Vou finalizar. Sinal que ele já... Ok, salva. Eita tropa. Como que o pai tá sensacional, rapazadinha. Se você ainda não tem o like, tá o like aí para fortalecer. Se inscreva-se no canal, suave. E compartilhe meu canal aí para qualquer pessoa, como que eu já falei antes. O melhor de novo foi eu. Aqui comprar um novo futuro. Capacetinho, cocumelinho. De boa. Ah, rapazadinha. Eu sei que vocês estão falando, ah, mas por que que eu não falo... Por que vídeo passado que falou assim que... Você nunca pode chamar de no Free Fire, rapazadinha. Eu nunca pude chamar de Free Fire. Isso porque eu criei o canal no YouTube para... Primeiro lugar para ajudar a minha família. E segundo lugar para eu pude chamar de Free Fire. Esse peito agora que eu peguei de graça. Tudo que eu tenho é tudo de graça. Tudo que eu peguei no Free Fire. É verdade mesmo. É verdade mesmo. Ah, rapazadinha. Como assim, parça? Como assim, tio? Tem capa sensacional no cara. O outro me interrubou. Tudo bem, tudo bem. A gente está ganhando de doisão. A gente está ganhando de doisão, rapazadinha. É o cara. Vai ser nosso trono aí para humilhar nós. Vamos ver, cara. Tipo, deixa eu ver. Topsin. Vou pegar Topsin aqui de boa. Gelinho, basta sorte. Caramba, tio. Eu estou rápido, hein? No capa sensacional. Que viu? Os capa que eu já dei. Sete kills já. Já foi nessa conta, rapazadinha. Sete kills já. Eita, ó. Esse capacete. Sensacional, rapazadinha. Relar kit aqui, rapazadinha. Relar kit. Vai, rela, rela. Relou? Estibou? Por aqui, ó. Ah, rapazadinha. Eu fui querer ir naquele cara. Está ali, ó. Fui querer ir naquele cara. Aqui, está vindo. Fui querer ir lá. Mas na hora que eu virei, o cara jogou a bomba. Na hora que eu virei de lado, o cara me interrubou. O cara vai... O cara vai... Eita! Caramba, cara, maluco. Foi brabo, hein, rapazadinha. Eu talvez vou jogar outra partidinha aqui, sabe? Para não ficar muito sem graça a partida, não. Eita. Vamos aqui comprar... Quer saber? Vamos comprar aqui a M1014. Vou ver o que eu vou jogar com ela. Vamos aqui, ó. Vamos comprar a bombinha. Ó, bem. Eu peguei a top isso aqui também. Ó. Essa arma aqui de fogo, hein, rapazadinha. Olha aqui de boa, de boa. Na lagoa. De boa, rapazadinha. Eita. Eita. Eita, tropa. Vamos lá, vamos lá. De boa, de boa. De boa. Quer saber? Hum. Sem graça. Melhor não finalizar, né, rapazadinha. Eita. Tem bem de nós, hein, rapazadinha. Tem bem de nós aqui, hein. Vamos jogar com a Tops, ó. Vai vir? Eita, maluco. Você salvou aqui de boa. Pode vir. Vai querer vir? Ah, tio. O negócio travou, porra. Isso que irrita, rapazadinha. Isso que irrita. Isso que irrita, porra. Não é chato que você tá lá... Ele vai lá... Mata o cara. Não é que vai salvar o cara. De boa. Não é que vai salvar o cara. O negócio trava. Isso que irrita, porra. Isso que irrita. Não, mas foi bonito. Não foi, rapazadinha. Capa lá. Quadro com a M10-14. Foi bonito. Quando ele matou, ele matou oito. O outro matou quatro. O outro três. O outro nenhum. Mas tudo bem. Caramba. Vamos matar aqui, né, rapazadinha. Vamos ganhar essa rodadinha aqui. De boa. Talvez possa trazer outra partidinha aqui. Depois de ter essa partida. Mas tudo bem, né, rapazadinha. Tudo bem. Sem chorar e mingar. Vamos aqui de boa. De boa. Rapazadinha. Foi. Vai que eu ia vir, não vai? Ó, rapazadinha, ó. De boa. De boa. Vai jogar muito, pô. Eu tinha que representar a Laude, pô. Um dia eu vou pra Laude. Eu tenho... Eu tenho fé, rapazadinha. Eu tenho fé que o meu canal um dia vai crescer. E eu vou... E eu vou pra um time imigrante. Vou jogar o gelinho. De boa. Eu já vi o cara. Pra cima. De boa. Tenho fé que o meu canal ainda vai crescer, rapazadinha. Eu não tenho fé. Eita, tropa. O pai veio como? Sensacional. Quer... Quer ir outra partidinha, rapazadinha? Quer ir outra? Ó. Ah, vai. Vamos outra partidinha aqui, rapazadinha. Vamos ver quem você matou aqui? Vamos ver. Mas matou 11 e 3.768 de dano. Rapazadinha, eu volto com vocês na outra partidinha. Eita, rapazadinha. Voltei aqui com vocês. Vamos aqui comprar a de 18. Se você não deu like aí no vídeo. Dá like aí pra fortalecer suave. E se inscreva-se no canal. E compartilha o meu canal pra qualquer pessoa. Para o meu canal crescer um dia. Eu tenho fé que o meu canal vai crescer. E... Eu posso representar um time grande. Tipo o Loud e o Corinthians. Dois grandes. Ixi, o cara aqui, ó. É no YouTube. Você acha que o Closh Fox, rapazadinha aí da Loud? Acho que o cara é bom, hein? Ele é monstro. Closh Fox. Quem é vanta Loud aí? Já escreva nos comentários. Eu sou fã da Loud. É, mas é dia. Vamos por aqui, então. Então, mas que um dia eu posso fazer parte da Loud. Vou clicar aqui de novo. De boa, hein? De boa, rapazadinha. De boa, ó. De boa. Lá. Lá. Eita, tropa. Pô, como que o pai tá? Insano, rapazadinha. Insano você tá nessa... Nessa partida... Nessa aqui e na outra, né, rapazadinha? Na outra partida eu fui sensacional. Vamos aqui comprar a Thompson. De boa. Gelinho. Granada. Rapazadinha, eu não falei antes. Me desculpa aí porque eu não postei vídeo ontem, nem onde ontem, rapazadinha. Porque a minha internet tava ruim pra caramba, rapazadinha. O cara veio aqui arrumar. Tá tudo certinho agora. Agora eu vou trazer o 8h26 sensação pra vocês. Tomara cada dia o meu canal cresce. Então, vou por aqui de boa. Lembrando, eu tô jogando de rush 3D, hein, rapazadinha. Rush 3D, hein. Vamos jogar gelo? Cadê? Primeiro tem que analisar. Analisou? Ah, rapazadinha, cadê o cara? Tinha um aqui atrás, ó. Será que o cara vai salvar? Mas o cara salva, hein. Relaxa, o cara não vai salvar, não. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Que? Como assim o cara não salvou, parça? Ah, foi relaxo, parça. Foi relaxo. Mas tudo bem. Vamos torcer aqui pro cara ganhar. Vamos torcer. E pode trazer um vídeo sensacional. E vai ser boiado, rapazadinha. E capa de qualidade também, né. Vamos torcer, rapazadinha. Vamos torcer pra ela ganhar. Mas é doido contra ela. Mas eu tenho fé. Eu tenho fé. Tipo, relaxa. Pega top, só. Pega top, só. Hum, morreu. Ah, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Todo mundo começou assim, né, rapazadinha. Todo mundo começou assim. Relaxa. É assim mesmo. Assim mesmo que começar a aprender a jogar assim. Vamos pegar aqui a aqui do deserto. De limpar a sorte e a cagar nada. Tudo bem, relaxa. Todo mundo começou assim mesmo. Aí, ó. Eu lembro que eu tinha roupa assim, rapazadinha. Gente, eu comecei, rapazada. Aí, comecei assim, ó. Meu irmão foi lá, né. Ah, mas eu comecei, foi lá em janeiro, assim, ó. Meu irmão foi lá, comecei, foi lá negativo pra jogar. Caramba, tio. Eu sabia nem jogar, rapazadinha. Sabia nem na onde corria. Nem na onde atirava. Sabia nada. Eu acho que todo mundo começou assim, tá bem? Tá bem? Relaxa, eu... Pega aí, rapazadinha. Deixa eu falar com vocês. Relaxa, eu sei que todo mundo começou assim. Aprendendo a jogar ainda. Relaxa, de boa. Relaxa, de boa. Ó. Relaxa, de boa. Sem pressão. Sem pressão. Ah, rapazadinha. Nossa, tio, cortei o outro. Ah. Ali, ali, tinha postura, né, rapazadinha. Ali, tinha postura pra matar eu. Porque eu tava tão focada no cara com a camisa de peru, assim. Eu esqueci o outro. Mas tudo bem, tudo bem. Relaxa. Vai que eu comprar gelo. E granada. Tudo bem, relaxa. Assim mesmo. Sem chorar e mingar. Se você ainda deu like, tá like pra fortalecer. Se inscreva-se num canal só, rapazadinha. Ó. Epa. Eu tenho fé, rapazadinha, que meu canal ainda vai querer ser um dia. Só tem que ter fé, né, rapazadinha. Rapazada. Só tem que ter fé. Relaxa. De boa. Tudo bem. Relaxa. Baixa. Ah, tio Minta não gostou da boa, parça. Ah. Vou ter que melhorar mais a minha movimentação, rapaziadinha. Vou ter que melhorar mais ela. Mas tudo bem, tudo bem. Relaxa. Vou comprar duas também. E gelo. Tem que melhorar mais a minha movimentação. O que nós perdeu aqui, nós perdeu, rapaziadinha. Nós matamos oito. Oito quilos, rapaziadinha. Oito quilos, hein. Eu acho que não está bem hoje, rapaziadinha. Eu acho que não está bem. Eu acho que eu já falei, rapaziadinha. Eu estou jogando de 3D, né. Aí, ó. Viu, rapaziadinha? Viu? Viu como é que é? O cara atira no meu lado. O outro, o outro não para de atirar. Tem dois carinhas no meu time que estão aprendendo a jogar. Tudo bem. Todo mundo começou assim, né, rapaziadinha? Todo mundo começou assim. De baixo, de baixo para cima. Relaxa. Relaxa. Tudo bem. Eu vou suportar, rapaziadinha. Mas tudo bem. Porque nós ganhamos outra partidinha, rapaziadinha. Tudo bem. Eu também comecei. Eu, você, rapaziadinha. Todo mundo começou assim, né. Abrindo a jogar. Ah, viu. Tudo bem. Relaxa. Relaxa. Pô, é assim mesmo. É assim mesmo que começa. Aí nós perdamos nossa rodada. Mas tudo bem, né, rapaziadinha? É assim mesmo. Então, rapaziadinha, valeu por assistir o vídeo. Deixa o like aí para fortalecer. Ó, nós perdamos. Então, matei oito kills, rapaziadinha. Oito kills já foi. Então, rapaziadinha, valeu por assistir o vídeo até agora. Se você deu o do like, dá like aí para fortalecer. E se inscreva-se. Porque eu tenho vídeo todo dia, rapaziadinha. Então, compartilha o meu canal para qualquer pessoa. Para o meu canal crescer um dia, sabe? Então, falou, rapaziadinha. Até amanhã. Até amanhã.